Dois assaltantes fizeram um arrastão num prédio em São Paulo. Dos 12 apartamentos, 7 foram roubados. Um detalhe curioso, os ladrões usaram máscaras e álcool em gel durante o assalto. Os moradores deste prédio, num bairro nobre da Zona Sul de São Paulo, estavam todos em casa por volta das 9 da manhã, quando quatro homens entraram, se passando por funcionários de uma obra. Eles entraram sem serem percebidos, porque a movimentação de pessoas entrando e saindo do prédio era muito grande. Devido a essa reforma. Foi um arrastão. Doze homens invadiram o condomínio e de imediato cortaram o circuito de monitoramento. Sete apartamentos foram arrombados. Moradores e funcionários, aproximadamente 20 pessoas, foram todas levadas para um dos apartamentos e lá mantidas reféns. Enquanto isso, os assaltantes vasculhavam os outros andares em busca de cofres e dinheiro vivo. Segundo a polícia, eles conheciam bem a rotina do prédio e sabiam onde procurar. As pessoas acham que todo mundo tem fortunas em casa, porque não tinha. E ela deu tudo o que ela tinha de dinheiro com ela. É assustador que, num prazo muito curto, levaram quase todos os bens delas. Chamou a atenção deste morador uma preocupação dos criminosos. Estavam usando máscara, todos usando máscara, mas não era uma máscara para não identificar, uma máscara mesmo para covid. Eles usaram álcool gel, usaram tudo. Para o delegado, a quadrilha que está foragida é experiente, com assaltantes entre 30 e 40 anos. Demonstra a audácia deles, para entrar num prédio sabendo que ali estavam os moradores. Tanto que eles entraram fortemente armados, intimidaram, subjulgaram as vítimas. Em todos os apartamentos tinha pessoas dentro.